Abertura 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 Eu venço a Jornalá Em seu tempo de descansar Uma oração que nos silenciou Vem com seu doce som Quando estou desanimado Quando se impor sua voz E ser tão difícil em transbordar O meu coração de paz Existe o Filho das superiores E quem já ouviu falar E morre em seu ponto Eu também nasce 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 Tanto que não tem fim Existe o Filho das superiores 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 E que já ouviu falar Alelu Existe o Filho das superiores 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 A CIDADE NO BRASIL